e finalizamos aqui mais uma entrega e essa aqui é a rua bacabeira bairro caçari é isso aí sejam bem-vindos aí se inscrevam no canal diretamente aqui de boa vista roraima deixa um like para fortalecer o vídeo ative o sininho e vem conhecer aqui a cidade de boa vista roraima localizado aqui no norte do brasil próximo aqui da fronteira brasil guiana e venezuela uma tríplice fronteira e é isso aí saindo aqui do da rua bacabeira agora a gente vai lá para o centro de boa vista vamos fazer uma entrega lá no centro agora lá na área comercial e essa aqui é a avenida Ville Roy uma das principais avenidas aqui principais avenidas que passa aqui no saia aqui do caçari passa pelo bairro aparecida são francisco são vicente passa pelo centro e corta toda essa área aqui do centro aqui aqui eu já saí já do saia ali do caçari e já entramos aqui no bairro aparecida a tardezinha aqui está bem quente finalzinho aqui de meio de setembro mais ou menos já entramos no primeiro de outubro o pessoal rachando mas está tudo na sua normalidade boa vista é uma cidade bem bem quente período de chuvas aqui está acabando finalzinho e agora o sol é de rachar e aí e aí Vamos lá. E na frente o estado do Canarinho. E essa aqui é a Avenida Juscelino Kubitschek. Nesse sentido aqui estamos indo para o próximo ao Rio Branco. Significa que direto você vai bater lá no Rio Branco. Está limpo aqui. E essa aqui é a Avenida Getúlio Vargas. Aqui já é o bairro São Pedro. Getúlio Vargas também que começa lá no Caçari. Termina lá no São Vicente. Tchau. 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 Aqui já é o centro de Boa Vista. Nós estamos no centro da cidade. É só procurar o lugar ali para me estacionar. Para eu poder descarregar a mercadoria. Lá na área comercial mesmo. A gente vai deixar fazer uma entrega lá. Bem onde as coisas acontecem. Tem as lojas. Pegar um produto lá na loja lá do centro. E aqui no centro sempre é ruim para parar. Encontrar estacionamento aqui sempre é complicado. Sempre é complicado achar uma vaguinha para parar aqui. Olha. Eu vou parar bem aqui. Pegar aquela brechinha ali. O caminhão está limpo aqui. Seu jeito parar bem aqui. Vou fazer uma entrega rápida aqui. E eu vou ficando por aqui. Fazer aqui mais uma entrega. Se inscreva no canal. E venha conhecer aqui a cidade de Boa Vista, Roraima. Valeu, meu povo. Fazer aqui uma entrega rapidinho aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.